Acessando o boot, você vai chegar a essa página e o link desse boot, assim como todos os links importantes, estarão no nosso canal privado do Telegram, que tem link na descrição desse vídeo. Esse boot é da OneWin, que é uma empresa de apostas, mas eu não estou recomendando que você vá apostar nessa casa de apostas. Eu estou te mostrando esse boot, em que essa casa de apostas vai lançar o token dela, que é o token OneWin, e nós já podemos utilizar esse boot. Para acumular esses pontos, poderemos receber recompensa nesse token após o lançamento dele. A primeira forma que você pode acumular esses pontos aqui é basicamente clicando na tela, assim como diversos outros boots desse tipo funcionam. Quanto mais cliques eu der na tela, mais pontos eu vou acumulando. Porém, essa não é a única forma e também não é a forma mais eficiente de acumular esses pontos. Pois a segunda forma que você pode acumular esses pontos são com as tarefas, então você pode clicar aqui na opção Teslas ou vir nessa segunda opção Earn. Abrindo aqui a opção Earn, clicando na segunda opção aqui do topo Daily, você vai poder fazer login todos os dias e coletar recompensas, podendo ganhar até 300 mil pontos no 24º dia que você fizer login consecutivo nesse boot. Então eu vou clicar em Claim e eu já coletei a recompensa de mil tokens no primeiro dia. Vindo aqui na opção de Boosters, eu tenho acesso a recursos em que eu posso potencializar esse jogo para que, por exemplo, eu possa clicar na tela e ganhar mais pontos a cada clique. Ou então a quantidade máxima de cliques que eu consigo dar em determinado período. Nesse caso aqui são 500 cliques. Eu consigo potencializar isso na área de Boosters. Depois que eu tiver consumido todos esses 500 cliques, eu posso vir nessa opção e recarregar a minha energia. Posso fazer isso 5 vezes por dia. E eu consigo fazer o upgrade na capacidade da minha bateria para eu poder clicar mais vezes e também na velocidade em que essa energia é recarregada. No entanto, caso você não queira, você não precisa ficar clicando na tela muitas vezes, porque você consegue acumular mais pontos fazendo coisas mais rápidas. E é o que eu recomendo que você foque, já que a cada dia surge um novo airdrop do tipo boot do Telegram. Então o mais interessante é você otimizar o tempo para que você possa farmar o máximo de airdrops possível. Quanto mais airdrops você estiver participando, mais dinheiro você vai colocar no bolso. E para não perder nenhuma oportunidade de airdrop, é importante você se inscrever no canal, ativar as notificações e também entrar no nosso canal privado do Telegram. Que por lá, sempre que eu publico um vídeo novo, eu compartilho o link do vídeo, assim como informações extras, esclarecendo dúvidas e com mais dicas para você ganhar dinheiro na internet. Então se inscreva no canal agora e após assistir ao vídeo, entre para o nosso canal privado do Telegram, que tem link na descrição deste vídeo. Agora, como eu estava te falando, é possível ganhar mais pontos clicando nessa opção de tasks, em que aqui, por fazermos tarefas sociais, poderemos ganhar milhares de pontos. Por exemplo, para entrar aqui no canal do Telegram desse projeto, eu ganho 15 mil pontos, vou clicar nele, clicar em continue. Aqui eu já entrei no canal deles, de volta ao aplicativo eu verifiquei essa tarefa e ganhei 15 mil pontos. Aqui eu também posso seguir eles no X para ganhar mais 15 mil pontos, seguir eles no Instagram para ganhar mais 15 mil pontos, seguir esse outro projeto, seguir esse outro canal e fazer essas outras três tarefas sociais. Por cada tarefa social dessa, eu ganho 15 mil pontos, então eu recomendo que você já complete essas 10 tarefas disponíveis, pois esse airdrop do tipo boot do Telegram ainda não está tão hypado quanto outros projetos, como o Hamster Combat, o Dodds Airdrop, o Kerizen e outras oportunidades que eu já trouxe recentemente aqui no canal. Logo, você que chega primeiro nesses projetos de airdrops tem mais possibilidade de ganhar mais pontos, pois, geralmente, o que acontece é que essas recompensas das tarefas desses airdrops do tipo boot do Telegram, elas vão sendo diminuídas ao longo do tempo. Por exemplo, se você está farmando pontos no Memify Coin, se você começou a utilizar ele primeiro no Memify Combo Diário, que é basicamente uma sequência de cliques que a gente dá na tela para ganhar uma quantidade de pontos, no começo desse boot, a recompensa era de 1 milhão de pontos a cada dia. Neste momento, essa recompensa já caiu pela metade. Quando a gente completa esse Daily Combo, a gente ganha 500 mil pontos ao invés de 1 milhão de pontos. Então, é interessante você acumular o máximo de pontos possível nesses airdrops que você conhece primeiro e que não está tão popular quanto outros projetos de airdrop. Além disso, nesse boot, ainda é possível ganhar esses pontos jogando games que estão inclusos aqui dentro do boot. Neste momento, estão aparecendo essas opções de games, porém, eles ainda não estão disponíveis, ao menos eu não estou conseguindo executar eles neste momento. Muito provavelmente, eles ainda estão sendo desenvolvidos ou atualizados aqui dentro do boot. Então, novas atualizações eu posso compartilhar lá no nosso canal privado do Telegram, mas além desse boot, você tem outras oportunidades para você ganhar dinheiro com esses airdrops gratuitos. E uma opção bem interessante é você utilizar o Satoshi App, que é um aplicativo gratuito em que você consegue participar de projetos de airdrops aqui dentro do aplicativo. O link dele vai estar no nosso canal privado do Telegram também. Depois que você cria a sua conta, você vem na opção do seu perfil, clica no seu perfil, depois faz a verificação do país barra região e também faz essa segunda verificação, autenticando que você não é um robô. Essas duas ações são necessárias para que você possa sacar esses tokens dos projetos que você participar aqui no Satoshi App. Para participar dos projetos, é só vir na segunda opção e você vai ver os projetos de airdrops que já aconteceram no passado, como esse da Collend, mas também você consegue acessar os projetos que estão ativos neste exato momento. Inclusive, você pode participar do airdrop da Coretardio e também do airdrop da Heavy One. Inclusive, eles acabaram de anunciar que nos próximos dias, um novo projeto de airdrop vai ser adicionado aqui a essa área. Então, é interessante entrar nesses projetos assim que eles começam, pois dessa forma você consegue ganhar uma quantidade maior de tokens. Aqui, esse projeto já está a 68% da conclusão dele. São 21 bilhões de tokens que serão distribuídos entre os usuários do Satoshi App. E você já pode farmar esses tokens H1 também. Tudo que você farmar nesses projetos de maneira gratuita, eles vêm aqui para a área inicial de airdrop. Você acumula todos os tokens dos projetos que você está participando. E você precisa vir aqui na página inicial, clicar nesse botão receber ao menos uma vez por dia, pois após 25 rodadas do airdrop, você não acumula mais recompensas. Então, eu recomendo que você entre pelo menos uma vez por dia, rapidinho aqui dentro do aplicativo, e colete as suas recompensas. Tudo que você farmar vai ficar aqui na sua conta. É muito importante você anotar tanto a sua senha, quanto o código PIN que você cadastra aqui no aplicativo Satoshi App, pois essas informações são necessárias quando você for realizar o saque desses tokens que você acumula aqui nos projetos. Por exemplo, eu tenho outros tokens aqui de outros projetos do passado que eu já participei, como esse token OEX, esse outro OG, participei também do College e estou acumulando tokens CTO e também H1. Todos esses tokens ficam na sua conta. Quando acontecer o evento de lançamento de cada token desse, daí poderemos abrir o nosso saldo e vir nesse botão de saque, que assim que o token é listado, a gente consegue vir na opção de saque, inserir o endereço de saque, e esses tokens são enviados para a nossa carteira, e poderemos trocar, vender ou optar por segurar esses tokens, esperando a valorização deles no longo prazo. Falando em airdrop do tipo boot do Telegram, você ainda tem possibilidade de acumular tokens aqui no Memify Coin. Eles lançaram algumas atualizações. Aqui eu vou coletar essa recompensa desse boot, que ficou coletando esses coins de maneira automática. Para ativar ele, é só vir na opção de boosters e clicar nessa opção para ativar o tap boot, que ele vai ficar clicando na tela de maneira automática, até acumular 64.800 pontos. Depois basta abrir e coletar a recompensa, como eu fiz agora. Além disso, eles lançaram essa área aqui, em que clicando nesse ícone azul, a gente vai chegar a essa área do spin, em que a cada 5 minutos, se eu não me engano, a gente ganha ou um giro ou 5 giros, e depois você consegue girar esse spin e ganhar recompensas aqui no seu saldo, tanto em coins quanto outros recursos. Eu posso clicar nesse ícone amarelo para aumentar a quantidade de spins a cada vez que eu clico nesse botão, e se eu apertar no botão e segurar ele, eu coloco para ele girar automaticamente, dessa forma eu otimizo o meu tempo, e acumulo aqui 230.000 pontos, 150.000 pontos, 150.000 pontos novamente, e 105.000 pontos, e mais 190.000 pontos em apenas alguns segundos, que já foram adicionados ao meu saldo. Sempre que você tiver energia aqui nesse spin, é interessante você girar ele. Além disso, se você ainda tem tarefas disponíveis para completar, aproveite, pois o token vai ser lançado em breve, então é importante acumular o máximo de pontos possível. Clicando na terceira opção, Earn, neste momento existe essa opção aqui de vídeo, em que eu vou assistir esse vídeo do YouTube, e poder ganhar 500.000 pontos. Aqui você está vendo que essa oferta só está disponível para os Estados Unidos, Canadá ou Europa, então eles recomendam que eu utilize um serviço de VPN, mude a minha localização para um desses países, e depois eu consigo assistir esse vídeo, depois eu preciso digitar alguma palavra-chave que vai ter nesse vídeo, para coletar essa recompensa de 500.000 moedas, e também mais 10 giros no spin. Já tiveram outras tarefas, que se você ainda não completou, você tem possibilidade de completar elas agora, e ganhar recompensas. Eu já completei aqui 28 tarefas disponíveis, tarefas que me pagaram 750.000 pontos, essa outra 500.000 pontos, 500.000 pontos e 500.000 pontos, e diversas outras. Então você tem muita possibilidade de acumular o máximo de pontos possível, aqui no Memify Coin, para que você coloque dinheiro no bolso, assim que esse token for lançado. Todos os links importantes estarão no nosso canal privado do Telegram. E agora, se você percebeu o valor nesse conteúdo, já aproveita e compartilha ele com pelo menos 3 amigos, para que eles possam ganhar dinheiro com esses airdrops também. Você não precisa sair daqui, pois eu acabo de selecionar outras opções de vídeos, para que você possa ganhar mais dinheiro. Para isso, é só clicar na tela agora, e eu te aguardo nesse próximo vídeo.